Negoeba é o único jogador do Londrina na barreira, partiu Mazinho, pelo alto, César tranquilo faz a defesa, já tenta no lançamento com as mãos, colocar o Londrina no ataque, conseguiu, Arthur. Manda para a área, o desvio no Betinho, gol do Londrina, gol contra de Betinho, veja a saída rápida do goleiro César, ele faz o lançamento com as mãos para o Arthur, o Arthur recebe, com a canhota, manda para a área, não tinha ninguém do Londrina, o Betinho desvia, o Rodolfo estava um pouco à frente, adiantado, não esperava esse toque do Betinho, que acabou encobrindo e entrando ali no fundo das redes do Oeste, o Londrina faz 1x0 com gol contra do Betinho aqui na Arena Barueri. Sabe quando tudo que você faz errado dá certo? Foi o gol, sabe por quê? Porque o Arthur foi meter a bola para o Carlos Henrique, estava saindo lá na diagonal pelo lado esquerdo, ele errou feio o lançamento. 1x0 para o Londrina, agora sim autoriza o árbitro, sem barreira, Danielzinho, manda lá dentro, Edson Silva tira, a sobra do Danielzinho. Mais um cruzamento, mais um cruzamento, toque, gol do Oeste! Rafael Luz vai para empatar, 42 minutos do primeiro tempo, Danielzinho manda para a área, o Edson Silva rebate, o Danielzinho fica com a sobra, de novo consegue armar para o pé direito, manda para a área e tira proveito ali na segunda trave o Rafael Luz para marcar o gol de empate. Ele errou agora há pouco, mas agora acertou, tudo igual 1 para o Oeste, 1 também para o Londrina. O que é o futebol, né? Agora há pouco ele teve uma jogada espetacular, driblou para cá, driblou para lá, podia fazer um golaço, não pegou bem na bola. Agora, no segundo cruzamento, a bola desviou, sobrou para ele no segundo pau, melhor jogador do Oeste no primeiro tempo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. A saída, avança por ali o lateral do Oeste, Guilherme Romão, balança o corpo, passou bem, caiu, pênalti! Que linda jogada individual do Guilherme Romão, passou entre Reginaldo e Marcinho que deixou o pé, fez o pênalti em cima do Guilherme Romão, aí o pênalti cometido pelo Marcinho, 1 a 1 aqui na Arena Barueri, já está autorizado, Mazinho para cobrança, César para tentar defender, lentamente, partiu, Mazinho bateu, gol! Do Oeste! Mazinho batendo o pênalti! O goleiro César acertou o canto, chegou a tocar na bola, Mazinho! Marca desta maneira aí, o segundo gol do Oeste, para fazer o time virar o placar aqui na Arena Barueri, agora está na frente o time paulista, Mazinho, 2 para o Oeste, 1 para o Londrina. A meia altura, próximo da trave, ah, mas isso é impossível, com um atacante a mais no lugar do volante, está tentando encurralar a defesa do time do Oeste. Olha aí o Lídio, antecipou, roubou, bateu! Gol! Do Oeste! Golaço Lídio! Na saída errada do Londrina, com o toque do Edson Silva, o Lídio antecipou, roubou, e fuzilou para o ângulo superior direito do goleiro César, uma bomba, soltou o Lídio! E o Oeste faz o terceiro gol, veja aí como antecipa bem, e da entrada da área, solta a bomba, Lídio! Pé direito, inapelável para o César! A bola ainda, por capricho, bate na trave, e vai morrer lá dentro, o terceiro gol do Oeste, 3 Oeste, 1 para o Londrina. Que chute maravilhoso, né? De três dedos, a bola pode ver que ela vai fazendo uma curva, bate na trave e entra. Por dentro o Fabrício, tocou ali, voltou para o Robert, ainda o Robert! Gol! Do Oeste! Virou goleada, Robert! Entrou agora há pouco, com menos de três minutos em campo, desde o momento que ele entrou no jogo, Robert, entrou no lugar do atireiro Mazinho, e foi lá! Recebeu na entrada da área, girou, ganhou do Dirceu, e bateu no canto esquerdo do gol do César! Veja de novo, por outro ângulo, gol de Robert, o quarto gol do Oeste!